Eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer um zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor É na coméia dos seus sonhos, quero ser o cantador Haja amor, haja amor É batuqueira, é batuqueira e cantador, é cantador Haja amor, vamos de novo! Haja amor, eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer um zoom na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor É na coméia dos seus sonhos, quero ser o cantador Haja amor, haja amor É batuqueira, é batuqueira e cantador, é cantador Haja amor, haja amor Por você eu bebo um mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de chatinho Entrou de escasso no vulcão Quem era o que são? Faço um assalto e roubo teu coração Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Senta em mim, fica em mim Toma que toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai no toma toma Toma, toma Vai no toma toma Senta em mim, fica em mim Eu boto de frente, eu boto de ladinho Senta em mim, fica em mim Eu boto de frente, eu boto de ladinho Eu boto de frente, eu boto de ladinho Senta em mim, vai, 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 vai Vai no toma, 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 toma Vai no toma, 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 toma Vai no toma, 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 toma Vai no toma, toma, toma Vai no toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai no toma, toma Vai no toma, toma Cdx, sou eu Quem gostou faz barulho